Filho, entenda de uma vez Te amo e sempre te amarei Não importa o que você fez Filho, você pode até chorar Por achar que não dá mais Pra te carregar Eu sou aquele que o mar fez afastar Eu sou aquele que de graça te traz graça A fonte de água viva que não secará O grande Deus de Israel E eu pra sempre vou te amar Eu sei Forte está o mar Mas deixa eu acalmar Agora pode navegar Nada vai me impedir Não importa onde for Quero ser seu bom pastor Eu sou aquele que o mar fez afastar Eu sou aquele que de graça te traz graça A fonte de água viva que não secará O grande Deus de Israel E eu pra sempre vou te amar Eu pra sempre vou te amar E eu pra sempre vou te amar Muito bom, estamos de volta no programa Conexão Hoje falando a respeito de um projeto super bacana, o GEA É um projeto de estudo da Bíblia na Unicamp Com música de Márcio hoje aqui com a gente E já temos a participação de alguns internautas aqui O Bruno Daniel, inclusive, fala que seu cabelo tá bonito, viu Luciana? É, eu vi a Mima hoje, a Mima caprichou, você viu? A Mima, o Bruno gostou do cabelo Um beijo, Mima, pra você Olha só, quero mandar um abraço também para a Mari Carvalho A Mari, ela é esposa do Luiz Cláudio Um grande cantor Um cara super gente boa Pai da Lorena, que é uma amiga minha E da Junialane, que já veio aqui no programa Conexão também Sim, fotógrafo Ela comentou aí? A Mari tá aqui, conectada com a gente Inclusive, a Mari tá morando num sítio Eu tô seguindo a Mari agora no Instagram Mari, é um abraço Um lugar perfeito, né? Um lugar lindo Um abraço pra você, Mari A gente, ela até cita a Deise aqui, que é a noiva aqui do... Futura noiva Já adiantei, viu Deise Já adiantei a Deise A namorada aqui do Marcião E ela fala que tá aprovadíssima a música, viu? É, realmente É isso aí, então um abraço pra família aí Do Luiz Cláudio, a Mari e a Lorena e a Júnia também que participam com a gente Quero mandar um abraço também, Cadê? Ele tava participando aqui com a gente O Bruno Daniel, inclusive, que falou que o seu cabelo tá bonito, Luciana Ele fala que lá no colégio dele, ele tem um grupo lá de evolunização É tipo um na mira da verdade Ele fala, faz um tipo na mira lá no colégio que ele trabalha Então, espero que ele seja mais ou menos igual aí o Leandro Quadros, né? O cara é bom E eu vou lá pro nosso Facebook Eu já vou te passar a palavra, porque tem convidados novos Daqui a pouquinho você vai apresentar Quero mandar um abraço para a AMT Caleb Ele fala o seguinte Boa noite Lu, boa noite Márcio e Thiago Beijos pra vocês Então, uma boa noite pra você também Agora nós temos aqui mais um estrangeiro, viu Chapolin? Diretamente de Portugal Olha só, o Nelson aqui com a gente Pós-doc em Química, não é isso, Nelson? É isso aí Seja bem-vindo Obrigado Faz parte do Géia também Agora, eu quero saber o seguinte O Géia Não ficou claro pra gente ainda, né Chapo? Inclusive, tem alguns questionamentos O Géia, ele é pra fortalecimento espiritual Qual é o foco, o objetivo do Géia? Fortalecimento espiritual ou evangelização? Evangelismo E aí, quem responde? Nelson, vai Nelson, você Eu penso que nós temos também diferentes perspectivas às vezes Eu estou há menos tempo Mas aquilo que eu tenho visto é O primeiro foco seria o fortalecimento espiritual Porque começa aí Se nós não estivermos bem espiritualmente Torna-se mais difícil de passar a alguma coisa, não é? Mas dentro desse fortalecimento espiritual Depois temos que partilhar, não é? Temos que fazer alguma coisa E esse é o nosso desejo E o grupo tem estado motivado para buscar formas de interagir com os outros em nosso redor De levar a palavra Enfim, levar alguma mensagem Dentro desse contexto, não é? Tendo em conta uma abordagem talvez mais adequada Vamos pensando Eslo, Moisés, Michel E muito dinâmicos nesse sentido, não é? Sempre pensando nisso E tem sido bom E já temos projetos já para o ano que vem Uma feira de saúde na Unicamp E também uma... A capelania da Unicamp nos cedeu espaço Para que a gente realizasse cultos lá Então toda semana nós vamos ter um espaço Para realização de cultos lá na capelania da Unicamp Ô Luciano Você sabe que a gente foi... A Deise eu fui acompanhar ela em Cuiabá E... E ela tinha um... Teve um fórum universitário Onde também tinha um grupo Que se reunia na universidade Eu confesso que eu não lembro o nome do grupo Eu sei que o fórum chamava Eu Sou a Influência E aí o grupo apresentou E até foi um membro Foi batizado Lá no fórum Porque... Com esse trabalho também E eu acho interessante isso Porque... Na universidade ainda O caso deles é diferente, né? Pós, doutorado, tudo isso A gente fica até quieto aqui A gente fica até quieto Tá, cara Porque o nível tá muito alto É química ainda, né? O nosso tá difícil O nosso tá alto A única coisa que eu falei Que eu sabia tocar violão Eu tô errando aqui ainda Eu tenho esse problema Mas o que eu acho legal É que nessa fase de universitário Normalmente, hoje, você tá com 18, 19 anos Você tá começando a faculdade E a faculdade, ela abre um campo pra você, né? Muito grande Na questão intelectual E na questão espiritual também Então, é uma fase muito fácil De você mudar o jogo, né? De você aproveitar isso daí E dar aquela escapadinha Na questão espiritual Então, eu acho de extrema importância isso Na minha época Assim, nem se cogitava isso E hoje eu vejo vários projetos, né? Inclusive esse de Cuiabá Tem o Quintal do Céu aqui Que é um formato diferente, mas... Uma linguagem universitária Isso é, uma linguagem jovem Atingindo as pessoas no próprio parque Que eu acho super legal E mandar um abraço Pessoal de Cuiabá Desculpa eu cortar já Sim, por favor Porque eles... Eu falei com o Roberto Roldão aí Roberto, um abração pra você O Roberto que chamou a gente Agora vai eu e a Deise Pra 6 de dezembro cantar Lá na igreja central de Varza Grande, Cuiabá Então, o pessoal já tá convidado aí E o Roberto mandar um abração pra ele Que é um cara muito infine Ele e o filho dele Foi lá no fórum universitário E tava lá participando E ajudou bastante a gente Muito bom Abraço pro pessoal de Cuiabá Que acompanha aqui a Novo Tempo E o Conexão também É muito legal E assim, existem outros grupos Estudantes Adventistas no Brasil Eu sei que tem um da USP também Inclusive, nós já fizemos um programa com eles, né? Vocês trocam experiências? Vocês têm contato? Como que é? Sim, tem um encontro de universitários, né? E a gente lá encontra outros GEAS De várias outras universidades A USP que você falou agora é a USP de São Paulo Isso, USP de São Paulo Tem a USP de São Carlos Que agora começou também um pequeno grupo GEA também Então, as ideias vão se somando, né? As pessoas realmente estão sendo motivadas A criar um grupo dentro da sua universidade É de suma importância Quando a gente entra na universidade Fica meio inseguro Tudo é novo É um mundo diferente Ter um grupo de jovens Adventistas Onde, crendo mesmo que Nas mesmas ideias Isso fortalece a nossa fé Isso nos ajuda a entender Que você tem dificuldade Eu também tenho Então, vem me ajudar na minha dificuldade E eu te ajudo na sua E assim, a gente vai de parceiros Um ajudando o outro Então, o GEA tem um papel Muito fundamental nisso Em fortalecer a fé Também temos ações Dentro porque Dentro da universidade Porque você ter fé E não praticá-la Sua fé morre Você precisa praticar a sua fé E uma forma de você praticar É levar a mensagem a outras pessoas O GEA já fez em 2008 Nós fizemos Começamos a mexer Nós precisamos levar a mensagem Para as pessoas que estão aqui A nossa volta E em 2010 O pastor Tiago Rodrigues Esteve conosco Lá Ele na época era Pastor auxiliar Da Igreja Adventista Central de Campinas E ele assumiu Esse desafio E a gente fez Duas séries lá Dentro da Unicamp Na sala da Unicamp E a gente distribuiu Vários cartazes Pela Unicamp E as pessoas iam Viam o cartaz E falavam assim Ah, vou lá ver o que que é E elas iam E gostavam E voltavam no outro dia E cada dia foi aumentando O número de pessoas E outros jovens Adventistas Começaram a vir também A participar Então foi uma experiência Muito legal E agora a gente Já está com o Caísme Marcando já Quinta-feira agora Já começa no Caísme Dentro da Unicamp Caísme que é? É o Hospital da Mulher Dentro da Unicamp Vai ser na Capela Eu acho legal assim Esse movimento E a gente crescer Como grupo e tal Mas estar aberto Para receber outras pessoas Interagir e tal Porque quando a gente O cristão geralmente É meio tímido né Calado e tal Quando chega em um ambiente Principalmente meio acadêmico Como que vocês avaliam? É fácil? Vocês tiram de letra Ser cristão No meio acadêmico Fazer um pós-doutorado Em química Sendo cristão Como que é isso? É simples? É tranquilo? Você encara numa boa? Como que é essa experiência Para você Nelson? Eu nem sempre fui cristão Nem adventista Não é? E isso fez com que eu entrasse Num relacionamento com Deus Mais profundo Mais a sério Não é? Do gêno Vai ou racha? Não sei se vocês usam Não sei se vocês usam Essa expressão E então Desde cedo Que eu comecei a assumir Aquilo que vai dentro Do meu coração Não é? Mesmo ao vir para cá Para aqui Para a Unicamp Eu contatei o meu orientador Tentamos Portanto Concorrer para uma bolsa Mas eu disse logo Olha, eu sou dentista Do sétimo dia Não trabalho no sábado Não sei se é um problema Se não Se for eu não vou Se não for Então eu vou E a pessoa assume Sem preconceito Sem problema Não é? Aquilo que é E as pessoas assim Eu penso Quando nós somos genuinos Vão aceitando melhor Não é? Nós não estamos lá Nem eu Nem ninguém Nós individualmente Nem o gêa para impor Nada não é? É um espaço É uma possibilidade Para quem surgir Não é? Uma porta está aberta Há dias Eu até comentei uma vez Com Moisés Numa passagem Lucas 8 Logo no primeiro verso É muito simples Só diz que Jesus ia de cidade em cidade Vila em vila Não é? E eu comecei a pensar Como é que o Senhor do Universo Deixa a terra E anda nas estradas empoeiradas Em cada vila Em cada lugar Eu pensei Ele quer ir a cada pessoa Cada pessoa Não é? Cada... E no caso a cada aluno Sabe? E quer dar uma oportunidade Daí o gêa estar ali no Unicamp Não é? Nós não vamos dizer que Somos contra alguém Ou que temos outras ideias Não Somos a favor de todos Não é? Queremos amar a todos E se alguém quiser Vir estar connosco Sentir-se bem É bem vindo Eu vejo que tem um respeito Muito grande assim Apesar de nós estarmos Num ambiente secular Eu vejo que Pelo menos comigo Não sei no caso da Isla e do Nelson Mas eu vejo que tem um respeito Muito grande E citando o exemplo O que o Nelson citou O exemplo de Jesus Acho que o nosso papel É sermos luzes Para essas pessoas No nosso ambiente Então acho que nós também temos que O nosso papel é isso Levar e sermos luzes Para outras pessoas também Agora na universidade pública É mais difícil você tratar De temas espirituais Assim Como que vocês Nelson Pode responder Está refletindo Por exemplo Eu estou a pensar No meu laboratório E é bem animado Não é? Assim Temos muitas brincadeiras E assim Um bom ambiente Mas Há muitas Enfim Como é que eu vou dizer A pessoa tem que ser forte Tem que saber naquilo que crê Porque há diferentes ideias Tem que estudar muito Também E às vezes ficamos debatendo Alguns assuntos Mas lá está Quando somos genuinos E realmente sabemos aquilo que queremos Não é só Ah, porque o meu pai disse Ou outra pessoa Não É algo pessoal Então não é problemático Não é? E as pessoas passam a respeitar E temos um bom ambiente Pode falar, Nelson Um ponto É essa questão Da nossa amizade com as outras pessoas Como o Márcio citou Muitas pessoas se perdem Dentro da universidade Mas tem muitas pessoas cristãs Que se encontram lá dentro Se encontram, né? Porque elas começam a ser questionadas A razão da fé E muitas pessoas começam A maioria Começa a estudar Como no meu caso também Comecei a estudar Comecei a ver o porquê Geralmente nós temos essa bagagem de família Uma igrejinha pequena Você com sua família Nasceu na igreja Nasceu ali na igreja E aí quando você vai Para um ambiente Onde você está longe da sua família Longe de todo mundo Você não conhece ninguém E de repente vem aquelas ideias As pessoas começam a te questionar Então você tem que dar razão da sua fé Eu acho que isso é algo muito legal Que a universidade ela proporciona Na dificuldade O ponto O ponto chave legal Que a universidade ela proporciona para nós Que faz você pensar no que você crê, né? Exato No grupo de vocês Tem alguém já que está estudando de repente a Bíblia com vocês Que não é Que não acredita em Deus Ou não acreditava E através do projeto Está começando a acreditar Ou se questionar pelo menos Da existência de Deus? Ah, exato Já passou alguém? Pode falar, Nelson Então, nós temos um amigo O Filipe Enfim, o trabalho nem sempre é feito Nós não podemos dizer Ah, fui eu Foi outra pessoa No caso É amigo de uma amiga, não é? Mas E depois Conhecendo cada um de nós E conhecendo o Jean Ele tem ali um espaço onde ele pode assistir, não é? Sim E realmente ele tem ido E está contente Tem ali amizades, não é? Dali podemos fazer outras coisas E ele está muito interessado, não é? Muitas vezes ele fala Ah, eu ainda não sou batizado Ah, mas é Eu quero, não é? Isto é para mim E então Temos esse exemplo É um exemplo legal Que o Filipe, pelo menos Passou para mim Foi em relação ao sábado Que ele nunca tinha guardado o sábado Sim E quando ele guardou o sábado Pela primeira vez Ele falou que foi algo muito bom para ele E dali em diante Daquele ponto em diante Ele sempre começou a guardar o sábado Mesmo não sendo Adventista Muito bom Olha só A gente tem que ir para o intervalo, Luciana Mas antes disso Só ler um comentário aqui O Lucas Machado, ele fala assim Falar de Jesus é bom demais E dá para falar através de várias formas, né? E a MT Caleb, ela fala assim Gostei muito desse projeto Fico feliz Era uma grande preocupação Em estudar em uma universidade não cristã Por causa desses problemas, né? E ela fala que é muito legal saber que existe Tem esse projeto É uma ideia muito bacana E ela falou até o seguinte Com certeza veio do céu essa ideia de vocês, viu? Sim, a gente vai para o intervalo Mas a gente volta já já Sai daí não Porque daqui a pouquinho Tem música aí com o Mação cantando para a gente Não, Mação? A gente volta já Tchau 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 Tchau